Há poucos dias soltamos um passarinho, hoje chegou a vez de soltar esta rolinha, pois da mesma forma que a praça está para o povo, a liberdade está para os pássaros. Infelizmente, tem uns que não entendem assim, mas não tem nada mais bonito do que vendo a natureza sendo embelezada com o canto e voares de pássaros. Pois Deus, quando colocou asas nesses bichinhos, os fez assim para que pudessem voar, ter liberdade. Mas alguns se colocam, alguns os colocam em gaiolas. Eu queria saber se essas pessoas que fazem isso com passarinho, gostariam de vê-los ou ver algum dos seus presos em gaiolas. Eu queria ver, para que pudessem sentir um pouquinho o que é não ter liberdade, o que não poder voar. Mas infelizmente, o mundo é feito dessas contradições, dessas incoerências e incompreensões. Mas aqui estamos nós, fazendo o que achamos certo. fazer do nosso ambiente uma grande gaiola, onde todos os pássaros e passarinhos, independente de tamanho, independente de beleza, possam estar embelezando o nosso ambiente, dando alegria ao nosso ambiente. Por isso, Polinho, vai para onde você nunca deve sair, que é a liberdade. A liberdade em nossa cidade, a liberdade onde vocês trazem tanta alegria e embelezam tanto o nosso dia-a-dia. Voa, passarinho! Aê! Uma imagem de Nestor Lopes, 6 de novembro de 2021.